Meu cadeiro, o da... O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY. E se você usar o cupola NAP, vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardware, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARAPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garantei com o cupom LARAPIO. Calma, última queda agora, tá? Obrigado, Gaze. Bicu. Lampendo um microfone de ureira. Oi! Obrigado, Gaze. Passei ao castante, Bicu. Eu já tô com sangue aí. Esmizinho, esmizinho. A gente tava com um debate aqui, Vitor. Hã? Sobre... É... Ele se multou, não tá aí, né? Tô tentando matar um cara, os caras rodam com sua porra. Eu tava num debate aqui, Vitor, com os caras sobre quanta gente assistindo a galera que joga COD. Hã? E eu falei pra galera, que a galera fica falando, ah, isso é muito ruim, mas eu digo, ó, vejam bem. Vejam quem tá fazendo live na Twitch agora de COD e vejam quem tem mais gente. Tá ligado? Se a galera quisesse gameplay de qualidade, eu tava na sua live. Não é isso? A brincadeira acabou. Você tá indo pro Warzone. Vê? Sei lá. Então. Aí eu tava falando aqui, os caras pró-play de COD, tudo inerfado, pô, o dia de hoje. Só todo mundo tá na live do Kaba que joga ruim, entendeu? Zanfa, dá a calma aí, vai. Oi! Dá a calma aí. Mas agora é a última. É a última, filho. Dá a calma você, vai. A gente tem que fazer alguma coisa a mais. Você quer que eu dê a calma, Vitor? Vai, dê a calma. Dá a calma aí. Contrato de cassada marcado. Venom Royal. Meu Deus. Tem gás se aproximando rapidamente. É, eu consigo. Você quer dar a calma? Esquece isso. Dá a calma. Inimigo chegando na... Ele pulou, ele tá indo aonde? Eu cliquei na pôr do bagulho, velho. Onde você tá indo? Onde você tá indo? Ali? Por que você pulou, Vitor? É. Eu marquei. Calma, calma. Fica no ar. Fica no ar. Fica no ar. Vai ali não. Vai ali não. Vai ali não. Tá tenso aqui pra ficar no ar, meu irmão. Tá muita gente burvilhando. Burvilhando. Vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali. Beleza. Aqui tem pouca gente. Pode ir. É. Pelo menos eu não tô vendo ninguém aqui, não. Saca, peste. Não é eu. Não vi ninguém ali. Mas é porque se foi aí, os caras já caíram há muito tempo. Ah, é verdade. Faz sentido, Zan. Pega a Lupira já. O bicho não abriu o paraquedas, eu pensei que eu ia morrer, viado. Pega a Lupira, vou Zanzan. Tá, tô indo lá pegar ela lá. Vou pegar que eu tô de cima dela já. Suprimentos localizados. Asseguraram a posição. Asseguraram o pacote, viu? Depacotei. Menino, eu pensei que não apareceu uma arma pra mim, não. Tá, capeste. Não tem ninguém aqui e a arma não aparece. Você já teve essa teoria na cabeça? Eu já tive ela. De lugares onde é que tem mais gente, quando vai caindo, renderiza mais arma. O que o Bada vai ser demitido, velho. Infelizmente. Não trabalha. Filha da puta, é você. Vou querer trabalhar. Tomada da sua cu. Carro chegou. Tem um... Carro chegou, carro chegou, carro chegou. Eu sei, mas... Entrou aí em cima. Cara, vamos pra loja. Sim, vamos comprar a caixa, passar um Vars, comer nosso cu. Caralho, Zan. Faltou um cara, né? Tem uma porta São Tropez aqui. Vamos pegar ela. Pode pegar, pode pegar. Eu não tô conseguindo descobrir onde... Ah, não sei onde é que ela tá. Ela tá lá em cima. Os caras tá na loja. Os caras tá na loja. Eu avisei que os caras tão aí, né? Quatro vezes. Quem tá brigando? É o Vitor? Eu. É. A porta tá aqui, eu acho, Zan. Já deixei nular, tá? Tá em cima, Zan. Tá, tá em cima. Eu não sei subir não. Compara o cara, compraram a caixa lá já, tá? Opa, alguém entrou aqui. Fui eu. Desce, 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 desce. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Porta São Tropez. Vou tropear, bora, bora. Cadê que tá Zan? Tá aqui, eu vou entrar, viu? Pode pegar essa porta. Pega essa porra não. Eu não sei onde ele tá não, cadê você? Eu não sabia nem se podia pegar essa porra dessa porta, caralho. Pode. Ele não disse onde tava a porra da porta, eu me lasquei. A porta fechou pra mim. É, ele foi sozinho, pô. Ela fecha, pô. Eu fico muito tempo. Poxa, eu entrei doido aqui, velho. Vocês têm certeza que pode? Pode, pode. Mas eu já fiz jeito com máscara dourada, então pode. Eita porra. Ah, máscara dourada não tem aí, velho. Ninguém me matou, velho. Febre do rato, procuro na peste da porta. Porta do crank pra se esconder. Quem é bobando quem é agora aqui? Que eu não sei quem é. Quem? Não sei quem é, não. Rapaz, eu enchi a mulher de tiro, o homem aqui, e não pegou, velho. Viagem, velho. Você está usando qual kit de arma? Eu estou usando pau e prego. Poxa, como é que esses caras vieram até aqui em mim, velho? Mataram já, foi um tapete. Os caras vieram reto em mim, passando, eu estava quietinho lá dentro. Agora só tem o Victor, uma gameplay e o sonho, né? Eu não entendi o que os caras estão fazendo, não, velho. Na moral mesmo. O quê? Vocês aí, doidos, ao invés de pegar a porra da caixa pra terminar. Porque você estava trocando tiro com os caras, não precisava trocar tiro, era só pegar o bagulho. Eu notei aqui o helicóptero que estava um lado da peste, mas parece que o Rita está fudendo o helicóptero aí, tá não? O GLV foi tiro, fala. Foi o V. Caralho, o Zanfa ganhou do Anksight, caralho. Zanfa, tem uma arma aqui, ó, vem cá. Mas e a lupa? Não quer que eu vá lá fazer ela, não? Se quiser ir lá, vai lá, eu passo lá pra ele buscar. Fica aí, vai luteando aí, eu vou lá tentar. Se der ruim, você me compra. Fica vivo. Entendi. Faz sentido. Não, ele lhe comprar, é um grande mistério aí, ó. E tá faltando recurso. Eu só vi aqui se não tem ladrão no terreno. Não. Rapaz, que... Sei lá, parece que não. Eu acho que não. Eu me levanto na cabeça, tá? Tomei também. Cara, tem a porta de São Tropei aqui. Tem um carro aqui perto. Vou pegar a porta de São Tropei. Tomei no cu. Caralho. Pega a porra da última caixa, caralho. Pega a porta de São Tropei. Tô tentando. Daqui a pouco eu dei. Caralho, a porta de São Tropei, velho. De novo? Então, eu tô tentando achar a porra. Essa é a calbocha da porra. Você foi e me lasquei lá. O V. Não conseguiu entrar, não consegui não. São Tropei? Ele tá tomando tiro lá perto do aeroporto, velho. Quem tá tomando tiro? Vitor. Eu. Eu não consigo girar aqui a cama pra ver quem tá tirando ele. Vamos pro mateado ali, ó. Zanfa, Zanfa, vem pra loja aqui. Vem pra loja aqui, Zanfa. Me contrata, Fábio. Só desce e compra o Fábio, velho. Tem um cara atrás de mim. Só tem que esse helicóptero desce muito lento, bicho. Foda, eu faço aquele bagulho que os caras fazem de apertar espaço. O meu não funciona, velho. Tem que apertar alguma parada. Bip, dentro do túnel. Tem gente? Não, mas tem um pouco de ouro. E aí, o cara aonde? Pega aí o ouro. Aqui no túnel. Aqui no túnel. Vai, tu copou a caixa? Essa caixa. O helicóptero tá todo fodendo lá em cima, tá? E aí, pra torre? Lá na torre não tem ninguém. Então, vê se tem uma groséia lá. Não tem nenhuma arma aqui no chão, velho. Eu vou com vocês aí. Qualquer coisa a gente vai achar lá depois. Tá complicado, hein? Complicated. Eu deixei os caras no tudinho ali, usando o negócio daquela trocação do tipo no estacionamento. Então, irmão. Mas aí, alertou aí. As vieram querer comer nosso cu, né? Ó. Achei blindado. Ó. Achei ouro. Ó, vou deixar meu ouro aqui na escada. Um que se der merda. Essa arma aqui é de muito? É. PPSH é de muita, né? Essa aqui é de bem muito mesmo. Farsudo inimigo acima. Assistência da eliminação. Já pega logo o outro. Como é que entra aqui dentro, papo? Tem como entrar aqui? Tem no outro lado, eu acho, velho. É, aqui em cima não tem porra nenhuma, não. Ah. Agora é bom ele pegar a caixa. Vamos subir na torre lá, zão? Vamos subir. Na torre, viado. Vamos esperar o... A gente está exposto. Não é melhor a gente esperar a nossa caixa vir aí, com a fechamenta? Pode ser. A gente está mais no meio, né? Essa caixa está onde, hein? Ela está no teado aqui. Indicando o ponto. Punt inimigo acima. Bate o fio do inimigo acima, ó. Sobe. Os caras jogam bem, porra. Como é que eu vou matar os caras que jogam muito? Caminha, isso assim... Onde é que está a nossa caixa? Ó, caiu ali, ó. Tem que ir, tem que ir de uma vez. Imagina, a foda é que está no aberto, viado. Está bom. Aqui já foi um lá. Quem foi? Caixa se aproximando. Realocando a zona segura. Quer ver tomar tiro? Só tem a nossa. Tem coisa aí? Não. Tem só um binóculo veio aqui. Vou pegar a minha granada de luz. Tem uma caixa agora, não sei onde perto está. Aquele helicóptero está todo zoado, pô. Olha aqui o helicóptero que está ali. Mas o problema é que aqui andando, a gente vai tomar muito no cu mesmo, porque esse pistão é muito aberto, velho. Se não, se a gente for reto, até é só um trope. Bora, bora, garfinho. Já tomei, tomei. Tomei tiro também, viu? Tome. De onde foi, Victor? Lá da frente, lá da frente. Posso entrar aí no galpão ou não? Um está vindo, o outro está vindo aqui também. Não sei o que foi, não, mas doeu. Caralho, foi o Tony Boy, velho. Filha da puta, meu irmão. Filha da puta do Tony Boy, meu irmão. Eu estava atras... É, morreu o parquenzão. É, não sei. Monim, GPG, GPG, Monim. Caralho, a porra da mina não explodiu, velho. Meu Deus do céu, velho. Tony Boy me deu só um balaço, foda-se. Eu quero passar ele rebolando, parece um maluco, velho. Que viagem. Vai se fuder, filha da puta. Aqui é da mulher, caralho. A minha filha. A última partida, nunca falo que... Pau no fundo. Aleluia, matou. 27, aqui é a redenção, caralho. Ele matou um, cara. Ele matou uma pessoa. SMZ Redemption. Isso, caralho. É isso, Victor. Redemption, meu irmão. Acredita, acredita, Victor. Eu não tenho nenhum som de aplausos aqui. E o Believe, Believe, Believe. Calma, calma, Victor. Believe. Vai pra aqui, ó. Não, vai pra cá, Victor. Não, vai aqui, ó. Vai voando, vai tranquilo, vai tranquilo. Vai voando, vai alto. Vai muito alto, pelas árvores. Muito alto. Muito alto, não perde paraquedas. Vai nada, zumbi, vai dar tempo, não. É isso, Brasil. Chegamos na partida. A Redemption. Pegaram a Lupira, tá? Pegou. Aí fodeu o botijão de gás, fio. Pega ali, ó. Será que é que isso aí vai dar errado pra caralho, né? Não, pode pegar. O cara tá fazendo luta. A gente tá brigando aqui embaixo. Pega lá e espera os caras morrerem. Talvez morra lá. Eles estão brigando ali, ó. Ali embaixo. Ó, tanto de gente brigando. Passa reto, passa reto. Vai lá na caçaba. Lá no caçaba. Meu Deus, o que é isso? Viu o dinheiro, né? Não pode ver um dinheiro. Não, tem horror. Gosto de moeda. Gosto de moeda, né? Taxa de dinheiro. Caralho. Caralho, olha a gameplay. Tô vendo, velho. Tem um cara aí dentro. Tem um cara aí dentro. Ele vai aparecer atrás de você. Em cima, velho. Atrás, atrás. Ai, ai, ai. Tá feito, tá feito. Meu Deus, pô. O Carneiro morreu pro... Meu Deus. Pera aí. Você matou o cara do time dele e morreu pro Carneiro. Foda, né? A gente tentou se livrar do 17, mas... O 17 voltou pra você. O 17 voltou por você, velho. Filha da puta, cara. Olha o nome dos quatro. O 17, eu tentei me livrar de você, cara. Meu Deus, velho. Brindado, hein, aqui. Que lástima, mano. Mas nem tinha muita coisa pra fazer nesse final, não. Eu aceito muito merda. Caralho, Tony Boy, filho da puta, rapaz. SMT aqui. É só um... Pish. Pish. Hum, 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 hum. Foda, velho. Você acertar de volta. Rapaz, para de... Isso não é droga, não, gente. Porra, é um berrante. Vocês cagaram com o desenho do look, velho. Não, já caiu já no começo da live, ô Caldara. A live, porra. Caiu, já tá tudo bem desconforme. Campeonato sendo campeonato. E viu aquela até aqui, velho. Tomar no cu. Foda, puta. Caiu, chegou agora com o Matheus Cara, velho. Porra. Redemption. Muita justiça, caralho. A justiça. Foi na última. Na luvada mesmo, né? Na última, filho. Na marra, na honra. Mas tava sem a mão mesmo, meu Vitor. Foi na mão mesmo. No muro. Rapaz, acabou as balas minhas dele, meu. Foi de muro. Movimento. Caralho, errou tudo. Não, acho que é porque a gente tá vendo errado. Eu não tava com a peste, eu tava com a bala, tirou perto que o Vitor ali, pô. Que que é isso, gente? O cara corre rodando, velho. Carneiro, é muito rasta-rasta, pouco tiro, carneiro, caralho. Pô, carneiro, tá foda o 17. Esse filme do 17 tá feio de acompanhar, pô. Tá de triste, tá pior que a gente. Uma arrastação do caralho. Olha lá, olha lá. Mataram o homem, velho. É isso, carneiro, olha lá. Tem hora da poupa pra matar o Maka. O Maka também é ensabuado pra um peste. Deixa eu pegar a gameplay agora. Monim, GPG, GPG, rapaz. Monim, GPG, GPG. Foi eles que me jantou. E foi por muito pouco, viu, que eu não pego a porra do Tony Boy com pedaço de pau, viu, Vitor? Eu ia te cobrar com pedaço de pau, mas aí ele foi salvo por um dozeiro. O carneiro tá doido. Um dozeiro salvou a vida dele. Alvo marcado. Tão caçando o japonês aí, ó. É. Agora fodeu. Essa canseira. Eita. Ei, gente. Ei. Ei. Ó o Nortes aí, ó. Na cabeça, filha da puta. Vai dar o olhinho. Ei. E Dá o olhinho, Steve. Fica aí brincando. Mano, Steve fica de rasta arrasta, rasta arrasta, rasta arrasta, e tome no cu. Faltava 3 né, porque ia mandar uma música pro Fantástico, pelo amor de Deus. Ei, Faldovis que matou o mano do Steve no Gulag, e o Gulag fracassou. E agora eles tem dinheiro pra comprar o caralho. O que é o Anxiety que eu matei? O Anxiety é do time dos caras aí, pô. Esse cara aí é foda, né velho. Nem sei, mas o cara é bom, não é? É, o Anxiety é bom, joga pra caralho. É do lado não, do lado não. É não, pô. Anxiety? Quem que é? Confirmando o transporte, marcando o posto de socorro. Marcando o posto de socorro. Não, sem choro, sem choro, foi honroso. Foi honroso. Na última partida, no último Gulag, no último momento. Ele deu um murro no cara pra conquistar a redenção, velho. É poético. É poético. É bonito, é bonito. Eu gostei, eu gostei. Tá de parabéns, Vitor. É isso. Pequenos passos, velho. Pequenos passos. Peguei o que o Vitor matou no murro. Será que já voltou, filho de cachorro? Pequenas glórias, assim, vão te lembrar daquele Vitor menino. Aquele Vitor que jogava descalço. Tem que ter cuidado de jogar descalço em qual sentido? Porque tem gente que joga descalço e faz menino. É. Exatamente. Faz menino. Compraram aí, ó. Mano Steve já foi comprado. Nortes já finalizou o cara. Mai Prezoto tá aí sendo caçada. O Caneiro é melhorzinho desse time. Ah, não. O Mano, o Mano é... Mata seis. E a porra do Mano Steve voltou, né, rapaz? É. Com seis kills, ele tá aí voltando. Ele tá aqui nesse sofrimento. Dezessete, pelo amor dezessete. Que sofrimento é esse, velho? Tá de crito e dá aquela arma nova lá. O cara usando o número do dezessete, parece que aquele bofacado foi a gente sofrendo. Do tanto que a gente tá sofrendo aqui. Realocando. Pois é, Snake. Só matei um cara hoje, velho. A gente tá aí na porta da fuga iminência, né? Coordenadas marcadas. Ó, o bot voltou, foi? Finalmente. Cadê a fuga iminência? É, cadê aquela fuga iminência? A terceira chance de hoje. É só. É só no começo. Mas foi duas já, Zé. Ah, no começo do jogo, só falar. Foi, ó. Dezessete matou o Stollin. Stollin entrou aí, brincou, tomou no cu, hein? Dezessete. Tá vendo? O Stollin teve o mesmo destino que você, Vitor. Acreditou que poderia ir por ali e ver o que dava pra fazer e tomou no cu. Desculpa esse time aí que tá aí, desde aquela hora. Seguindo. É foda. Tá vendo? Até profissionais tentam. Ponto marcado. O time do Carneiro tá indo bem. Ele. Duas kills. Carneiro. Manda estilos aí, criticado por tudo, por tudo e por todos, seis kills. Opa, começou o tiro aí, hein? Galera do carro começou a descer, é isso aí. Boa, dezessete. Boa, boa, boa. Dezessete. Bota a cara na janela, dezessete. Fica olhando aí, brincando. É o Curiosa! Fica olhando pro cu, não chega a puto. Le Curiosa! Jogaram a fumaça ali dentro, ó a fumaça. E a galera chegou. E a galera chegou. A galera tá chegando. Dezessete já foi, dezessete já era. Dezessete já conversou, já tá conversando com o Gerson. O Gerson tá no pé do ouvido dele. Se levantar a mão eu puxo, se levantar a mão eu puxo. E ele tá tentando botar a mão abaixada porque a situação tá precária. O nosso querido... É, 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 é. O Tobi Cervano já sabe que tem um rapaz ali, hein? Começou a dar tiro aí, já vai embora, não quer nem saber. Já jogou um explosivo em saco de cimento Zebu. Olha o som. Não é merda. Não é merda. Olha aí, o Mano Esteves também tá ali na brincadeira. Protegendo o seu amigo carneiro. Ele já acerta aí, ó. Triste. Ele tá fazendo nada, morreu pra mim. Ele sabe do peso dessa atitude. Ele sabe das consequências desse momento. Dezessete... A única aqui que eu tive foi a dele. Então ele tá... Ele sabe que ele é um cara especial pra mim, tá? Foi da mão, foi a mão. Vem agora, lá embaixo. Os caras tão com medo. Como é que tá a situação aí? Meu menino Mano Esteves tá observando ele jogando sua granada. Botando pra quebrar. Evitando que as pessoas venham da sua esquerda. Dezessete já foi alvejado com essa granada maravilhosa. Já jogou o cimento Zebu de um lado pro outro. Opa, o cara chegou ali. Já correu o Mano Esteves, tá? O Mano Esteves caiu. Ele vai chegar lá. Opa, tá todo mundo ali, hein? Todo mundo, rapariga. Aqui acabou, aqui acabou. Dantera matou o Dezessete. Agora o Carneiro tá brilhando. O Carneiro tomou no cú. Acabou. A brincadeira vai acabar, hein? A brincadeira vai acabar. Isso aí tomou no cú. Felizmente não deu muito o que se fazer. Mano Esteves acaba de morrer. Dantera acaba de finalizar o time. Não só o Dantera, mas o seu time logicamente que sim, né? Vamos aí. Dantera, japonês e chinês ali. Tá todo mundo aí que ninguém sabe quem é, né? Ninguém sabe quem é, mas não é. Dantera sei que ele me chamou pra rogar aí. Então, é de boa. Errou. Tiro de sniper, ó. Ó o sniper no carrinho, ó. Peraí, já vazou do carro ali. Tá escondendo até de... Tomou. É, deu vacilo. O cara deu horkicó. Dantera começou a levar tiro. O rapaz tá na pedra. Ele já é um lenheiro e tá começando a atirar ali no nosso menino da benção. Ninguém sabe quem é. Deve ser o Legacy ou o Snap. Quem porra sabe quem é que é aí. Ninguém sabe quem é quem. Caiu, o menino japonês. Jacone morreu. Morreu. Agora é o momento dos chinês brilharem. Isso, o chinês derrubou o rapaz ali. Deixou o menino nu. Morreu. Pela mira o Snap. Pela mira esse rapaz aí deve ser o Snap. Bence Estrela é o Snap. Isso, você conhece? Pela mira? É. Caralho. Pela gameplay, é, rapaz. Pela tela do Dantera aqui. Ele finalizou já dois. Dantera finalizou o Snap, o Slash. Olha, morreu. Não, só tomou tiro. Não, fica tranquilo. Dantera. Dantera tá aí no meio das explosões, no meio do Talibã. O Talibã tá rolando. Pegar recurso aí. Pegar a rebaba, né? A rebabinha. A brincadeira. Opa, atrás dele, atrás dele. Dantera sabe das informações do pessoal, tá? Olha só. Olha a mira dele. Olha como ele joga. Ele escuta os passos. Olha. Dantera tá só assim. Você, Dantera. Você e o Brasil. O Brasil acompanha você nesse momento. O Brasil inteiro, caralho. O Brasil inteiro tá com você, Dantera. O Brasil acompanha você sozinho nessa gameplay maravilhosa. Na sua esquerda tem um cara. Nas suas costas tem outro. A galera ignorou ele, meu amigo. Vai embora. Corre, Dantera. Você é a salvação do seu time. 3.100. Não consegue rever ninguém. Só correr e brilhar para levar o seu time à vitória. Você já tá garantido o 14º colocado, Dantera. É você e o Brasil. O Moninho e o GPG. O GPG. Moninho já estão no outro time brigando contra si. A bênção está fragmentada. A Duny Boy finalizou o nosso time. E o Dantera vai correndo com dois chineses nas costas. Ninguém sabe quem é quem. Ninguém sabe quem é quem. É o chinesu japonês dois. Ninguém vai e se embora, meu amigo. Gameplay, Dantera. Ele vai querer pegar a caixa. Ele vai pegar o Skype ou o kit maluco malicioso. E o Zampas tá aí usando droga. Na sua direita. Ele não viu o cara na sua direita. Ele tá preocupado demais. Agora ele viu, hein? Agora ele viu. Ele tá sabendo que o cara vai brigar. Ele vai pegar... Ele vai ficar quieto, Dantera. Não, Dantera. Não atira, Dantera. Cara, lastimoso, velho. Pra que ele foi brigar com esse monte de gente? Maluco da porra. Parabéns. Agora no time do Nortz. Do Bruno Matsunaga. E do nosso aqui da Renegada. O trio aí, ó. O Renegada não fez nada parecendo eu no time. O Matsuguma tá aí com um aqui. E o Nortz, o monge croata com duas kills. É o cara que tá carregando esse time pra vitória. Inclusive o Nortz matou o Mano Stevens ali, né? O Rastaku. Tem o Rastafari e o Rastaku, né? Tô torcendo pra ele. Gosto muito do menino Nortz. Inclusive ganhei uma com ele aí duas semanas atrás. Eu faço. Opa. Tiro começou a rolar, hein? Caiu. A Renegada levou um tiro na cabeça. Um pipoco, tá? Pra deixar de ser otária. É... Vacilou. Bala. Tiro na cabeça. Vacilou é bala. Xavier já finalizou o Matsuguma. É isso aí? Acabou a brinca... Meu Deus do céu. Não, não. Menino. Vamos lá. Caralho. O que é isso? Ele entrou dando gás. Oh, rapaz. Oh, bichinha da Renegada. Bichinha da Renegada, bichinha. Eu só queria jogar. Iago Kili já derrubou o menino ali. Ó o caminhão rolando, meu Deus. Ó o Jovem Horta. O time do Jovem Horta. O time do Jovem Horta. O Jovem Horta. O Jovem Horta. É pro Zava. Vai pro outro time estranho esse negócio. É, véi. E agora tá aí mirado, hein? Xavier já tá mirado lá. Já tá montando. Já tá precisando de roupa. Não tem nada. Caixa de cachorro. Jogada no chão. E agora colocar nos peitos, meu amigo. Agora colocar nos peitos. Jovem Horta. Cássio Snap. Ele é perigoso, hein? Ele é perigosíssimo. Ele tá procurando lá os inimigos. Ele não acha ninguém. Ele sabe da informação do inimigo. Opa, o cara caiu. Tá? O chinês caiu. Agora esse tiro você... Esse tiro era pra ter pego, véi. Em tempos normais você não errava não, tá? Em momentos normais não errava nem fudendo. A minha tela tava bem na cara, véi. Pegou. Ele vai acabar levando o tiro aí exposto nesse troco de madeira. Pode ter visão pro rapaz ali, hein? Vai de bom, vai de bom. Se liga. Opa, derrubou. Finalmente. Essa aí foi de boa. Finalizou o nosso querido Beatriz. Beatriz foi falecida. Savitz foi finalizado também pelo nosso querido Xavier. Então o pau tá quebrando. Xavier tá mais à frente. O japonês... Ó, tá chegando o meu time pra cima do Jovem Horta. E é isso aí. O Xavier tá aí. Ele vai pra cima. Ele vai pra cima. Jovem Horta tá de uma árvore. Vai se fuder, véi. Jogaram o gás ali. O Xavier tá sozinho. É, o meu time chegou. O Xavier tá aí. Entrou na casa. O Jovem Horta entrou na casa. Finalizou. O Xavier finalizou. Se ligou na... Se ligou na malícia aí do negócio. Savitz caiu. Tomou no cu pela paradinha. É, amiga. MDF. Isso aí. MDF. Tá no boleiro. Já caiu. Mesquita finalizou o Xavier. O louco. Que bagaceira do... Meu Deus do céu. Isso é um A12, hein? Isso são os efeitos da A12. Xavier, menino puta, rapaz. Jovem Horta e japonês aí. Quem é o japonês que ninguém sabe o incógnito. Ele é o jogador X. É o jogador X. É o jogador X. É agora. É a decisão. É a decisão. É agora. Eu acho que o meu time vai ganhar o campeonato. Vai lá. Jovem Horta vai se fuder, mano. Agora é o momento triste. Agora a galera vai voltar pra todo mundo. São três times acontecendo. Seis pessoas vivas. Duas de um lado. Correu. Olha só. Caiu mais um. Agora é o nosso menino Jovem Horta. Pra brilhar, Jovem Horta. Só tem você aí. Você que tá na sua frente maravilhoso. Ah, velho. Meu Deus. Lemonada. Lemonada. Quem foi Zappa, que eu não vi? Lemonada. Oh, 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 oh. O que é isso? Ganhou sozinho atrás de uma pedra. Pega no breu, pega no breu. Joga lá. E ele ganhou sozinho atrás de uma pedra. É isso mesmo? Gente, vem de qualidade, meu irmão. Lemonade! O nosso querido Jack2FPS. Um dos vencedores da última queda. Pionato. Batalha dos Streamers. Em nome do time do Victor, os espectadores vão se fuder, cara. Sem ofensas, sem ofensas. Pois é, mais um campeonato. A redenção feita. A redenção foi feita. Eu tenho até que alterar aqui. Total de partidas. Seis. Uma aqui. Uma aqui. E a redenção vem vindo. Acredita, time. Acredita. Quinta-feira. Vai melhorar. Sábado. Sábado não tem nem que eu vou viajar. Sábado eu vou viajar. Sábado vocês estão de fora. Na outra quinta. Vai ser com o Tomé. Ele vai matar. 10. Quinta-feira agora com o Tomé? Essa agora é com o Smurf do Muca. Smurf do Muca? Que porra é isso? É um corno que joga logo. Que o Taragão não pode. E dia 9 com o Tomé. Tomézinho. Tomézinho. Tomézório. Tá. Independente. Daqui duas gameplays. Anota o que eu tô falando. Vitor vai matar 10 pessoas em uma partida. 10. Pai. Tá ligado? E vai vir cara. Vai vir o Arthur Morgan. Tá ligado? Vitor Fernandes Morgan. Rapaz. Só não vem com a tuberculose. Pelo amor de Deus. A Blue. Blue. Dead. Redemption. O Dead Red. Deve ter o cusam. Vou lá. Foda-se. Vai continuar leve aí. Eu também vou. Vai bater a meta né Zé? Se foda. Não. É que amanhã é cedo rapaz. Amanhã tem que arrumar a máquina de lavar. Desentupir Maicano. O pintor vai vir aí para olhar os estragos da miséria aqui. Marcineiro vem para terminar os bagulho. Caralho. Você gastou uma notinha aí. Não foi? Oi. Hum? Meu amigo. Saiu Zan. Pegou o dinheiro da boca todinho mesmo. Foi um troco. Mas. Esses caras já estão tudo pago aí. Eles estão vindo só terminando. Essas porra desse serviço. Tudo pago não. Não trabalha com dinheiro à vista mesmo. Dinheiro vivo pô. Metade né. Aí depois tem que pagar a outra metade quando terminar. Tá bom.